Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo vão trazendo aí a revista GQT Bastidores, o catálogo digital do episódio 15 de 2022. E em ritmo de festa, a GQT está completando aí 16 anos, então vamos ficar por dentro aí de todas as promoções disponíveis. Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve para ficar por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos aqui para vocês, tá ok? Olha só o batom líquido metálico por apenas R$12,53 cada um. Muitas cores aí, com longa duração, efeito metálico. Aqui, olha só a promoção especial. Uma unidade de esmalte, você paga R$5,53, comprando 3 itens aí dessa página ou mais. Você paga R$4,49 em cada um. Olha só, vou passando aqui, tem as cores e códigos, tá? Que você pode estar adquirindo. Já aqui temos, olha só, o lenço. Ideal aí para retirar toda a maquiagem, deixando a pele limpa e macia. O lenço de maquilante sai por apenas aí R$11,83 cada um, tá? Aí também tem, olha só, conta para sua cliente, né? Retirar a maquiagem antes de dormir é super importante. Tem aí a faixa de cabelo por apenas R$9,90. Aqui tem o modo de usar, olha só. É bom vocês darem aí um pause no vídeo para estar verificando aí todas as informações. Esse gel de limpeza facial sai por apenas R$13,93 cada um, tá? Ele demaquila aí o rosto de forma prática. Possui uma formulação livre de olhos, tá? Oportunidade de lucro, olha só. Tá a linha Sense aí promocionada, tá? Uma seleção aí de produtos por até R$29,90 para os clientes, os preços. Aqui as embalagens que você pode estar adquirindo, né? Tem as embalagens presenteáveis da GQT. Aí aqui temos o lançamento, o malte reserva por R$62,93. Esse lançamento com muita personalidade. Tem dicas de vendas aí, olha só. E tem aí o caminho olfativo, que é uma madeira elegante. Tem as notas de saída, corpo e fundo, tá? Olha só a intensidade, só perde aí para o malte black. Aqui tem saiba mais da fragrância. Novo frasco aí na cor ambar. A linha Vida, olha só, está de cara nova e com novas fragrâncias. Tem Vida Mais Amor, Vida Mais Relax, olha só. Flor de Amora e Lavanda. Aí tem hidratantes e colônias, tá? Olha só as novas fragrâncias, flor de pitaia e flor de limão siciliano. É a vida mais alegre e a vida mais energia, tá? Os hidratantes você adquire aí por R$17,43. Já as colônias você pega R$20,93 em cada uma. Aqui tem Super Promo, opa. Olha só, Super Promo é para os consultores por apenas R$18,83 nas colônias aí dos times de futebol. Você escolhe aí o seu time do coração, o time aí do coração dos seus clientes também, né? Essa Super Promo, olha só, na compra de duas unidades ou mais, você paga apenas R$9,90. Aqui também tem Super Promo, BMQR, coleção Zodíaco, por apenas R$9,90. Olha só. Que você pode estar adquirindo. Lucre 100%, olha só. Aproveita aí, tem Cláudia Leite. O hidratante corporal sai por apenas R$20,90. E a colônia aí por R$69,90. Aí aqui temos Rebeca Bravanel Radiante, por R$54,90. Aqui temos Sense. É importante você ficar atento às datas de antecipado que a gente vai ver já já, tá? Olha só o hidratante corporal de banho. Você adquire aí por R$16,90 até a data do antecipado e tem um lucro aí de 100%. Já aqui as novas e lindas camisetas de QT, olha só. Tem nas cores azul e roxa. Aí o tamanho, os códigos por tamanho, tá? E para vocês sai por apenas R$26,90. Aqui temos Flaconetes, quem demonstra vende, né? Temos aqui os femininos, olha só, por R$2. Masculinos. Qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar verificando aí os códigos tudo direitinho. Aqui tem, olha só, pré-lançamentos do episódio 16. É Carlinhos Maia Feminino e Masculino Stories. Olha só. Por R$1,20 cada. Aí tem aqui o Malte Reserva, que é o lançamento desse episódio por R$1,20. E temos das promoções, por R$0,99 cada um. E aqui o CR7 e Juliana Paz, por R$1,32 os Flaconetes, tá? Temos aqui também, olha só, os catálogos que você pode estar adquirindo, né? Complementando e vendendo ainda mais. Aqui os kits de demonstração para novos consultores. O que vem, cada kit, o valor, tá? Que você tem que pagar aí para se tornar, né? Um consultor. São três opções aí. Você faz parte aí da história, né? Desses 16 anos da GQT. Muitos prêmios todos os dias aí para seus clientes com o Carnê do Baú da Felicidade. Olha só. Você paga R$4,50. Venda aí por R$15. Já tem um lucro aí de R$10,50 imediato, tá? Aqui você escolhe a forma de pagamento no boleto bancário. Olha só quanto você precisa comprar, né? Em produtos para estar tendo aí a opção de parcelamento no cartão de crédito. E tem aí ganho 5% de desconto com cartão de crédito ou boleto à vista. É um desconto aí de 5% extra. Já aqui, fique ligado às datas de abertura, antecipado e fechamento. Olha só. De acordo com a sua regional. Eu vou passando aqui. E quando chegar aí na sua regional, é só você ficar atento aí para ver a data de abertura, antecipado e fechamento. Olha só. Aqui, participar do roda-roda ficou ainda mais fácil. É o envio automático de cupons. Agora, seus cupons são enviados automaticamente para a urna do SBT. Lembre-se, a cada R$20,00, um cupom é liberado. Quanto maior seu pedido, mais chances de concorrer a prêmios. E você pode acompanhar aí tudo pelo site, tá? JequiteComVocê.com.br É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.